A CIDADE NO BRASIL Está começando uma nova história. O maior fabricante de caminhões do Brasil, agora faz parte de um gigante mundial. Dando origem a MAN, Latinoamérica. De um lado, o Grupo MAN, um dos líderes mundiais na fabricação de caminhões de motores. Uma consagrada empresa com mais de 250 anos de puro desenvolvimento e pesquisas tecnológicas na área de engenharia de transportes. No outro, a Volkswagen Caminhões de Ônibus, que tem uma trajetória marcada pela ousadia e inovação. Há seis anos, líder em vendas de caminhões no Brasil e que produz através do consórcio modular, conceito que se tornou referência mundial. Se um viabilizou a fabricação do primeiro motor diesel do mundo, o outro faz desse tipo de motor a máquina que move seus produtos e que o tornou líder do mercado brasileiro de caminhões e vice-líder do mercado de ônibus. Ao longo de sua história, a MAN vem conquistando grandes mercados mundiais. E agora, com a Volkswagen Caminhões de Ônibus, amplia ainda mais o seu poder de alcance. Enfim, os resultados dessa união de gigantes serão muitos. A história muda o seu curso, somam-se virtudes, transferem-se tecnologias, aumentam os benefícios e melhoram os resultados. Mas as diretrizes serão as mesmas. A marca Volkswagen Caminhões de Ônibus continua e fica ainda mais forte. Os produtos continuam e, acima de tudo, continua firme o propósito de ouvir os clientes e atender sob medida as suas necessidades. E no futuro chegarão ao Brasil produtos da marca MAN, carregados com toda a tecnologia que fez dela um ícone da indústria automobilística mundial. Estas duas grandes marcas passarão a conviver juntas com estratégias comerciais diferentes, mas sob o comando de uma única empresa, MAN Latinoamérica. Os horizontes se ampliaram e a MAN Latinoamérica é, acima de tudo, uma união de qualidades e virtudes. A experiência com a determinação, a tecnologia com a criatividade, a tradição com a ousadia. Uma empresa com uma visão aberta, atenta para o novo, que confia no trabalho e na construção de um novo futuro. MAN, construindo o futuro desde 1758.